Olá galera, uma cidade no meio do desfiladeiro Olha os segredos que a gente vai descobrir aqui Bom, vamos descer lá Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo de Lost Ambers Continuando aqui a nossa série galera Vamos ver que segredos que aguarda ali naquela cidade Bora descer lá e bora jogar né Vamos lá, vamos lá Loba, vamos ver o que acontece Vocês lembram, recapitulando no episódio passado A gente descobriu que a gente era líder né Daquela população, daquele povo E que a nossa filhinha tava doente Agora eu não sei se a gente era líder A nossa filha tava doente antes da gente virar bandido né Começar a roubar tudo, roubar geral Pô não, olha aqui Tem alguma coisa aqui atrás? Talvez tivesse Talvez era pra ter Vamos ver Não justifica como eu falei no vídeo anterior né A nossa filha tá doente a gente passar a roubar Não é Não é pra fazer isso Vamos ver aqui uma memória A pequena Waila Waila, Waila é o nome da nossa filha eu acho né Kalina que é a gente né Ah, acho que é o nosso pai Olha ele dando medalhão pra gente Kalani Kalani, Kalani A gente é Kalani e a Waila é a nossa filha A própria daga, olha eles dão uma daga pra criança Que legal Que legal A legenda antiga eles tinham que dar uma daga pra criança Pra essa criança se proteger E nem sempre eles iam tá Junto né Junto com a criança Tinta selvagem animal Pelo humano antigo Hoje em dia a gente não A gente paga pra alguém proteger a gente Também tá errado Cada um tem que ter o direito de se proteger Certo Então sim Olha que legal cara Lugar bonito Opa, opa, devagar aqui né Calma loba Loba, loba, loba Olha o desfiladeiro Olha o desfiladeiro Meu Deus Parece Olha que legal cara Será que tem três fumaça aqui velho Deixa eu já estudar o caminho É, na verdade não tem como não Difícil de entender o caminho aqui né Parece estradas perigosas da Bolívia mano Tá maluco Vamo lá Vamo loba Qual bicho será que a gente vai achar aqui Opa Deixa eu ver Se tem alguma coisa aqui Ó Tem buraco ali hein Ó Pintinho Vamo lá pintinho Pintinho, pintinho Pintinho não, patinho pô Um buraquinho ali ó Que só cabe ele ali ó Ah molecote Aham Isso Ó Ah Olha o flap bird Flap bird galera Ah que legal cara Flap bird Era bom o flap bird hein Que não Olha o flap bird cara Ah ha Você derrotou o patinho flap 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 Ah ha Que da hora velho Flap fucking bird Fuguinho legal galera Deixa eu virar Não Não Tá Vamo com a garça Vai Tem ali em cima Tem aqui embaixo É tinha que vir com a garça mesmo Não ia conseguir dar esse pulão não Nossa Não ia conseguir dar pulão mesmo Olha isso aí Enferrando velho Tem aquela casa ali Mas eu vou primeiro pra essa fumaça aqui Vou te falar que não ligo Aqui eu já peguei Ó Fumacinha Vamo lá Vamo descobrir o que aconteceu Tem que parecer uma cidade antiga velho O que será que tá rolando aí Ah o boizão morreu Alô Alô Boizão Ei boi Morreu velho Caraca Que prejuva Vaca leiteira na verdade né Caramba Bichão coitado O que que ela vai fazer Tem que fazer não É É Ah dó Com o bicho morro Opa Opa O espírito Outro espírito Do bicho Um animal simples Mas um animal Não tem pecado Né fera Não Não parece injusto O ser humano Tem que Tem que Limpar muito Se limpar muito Antes de conseguir Rua aí Quem é você Pra poder Subir Eita Foi isso Olha que coisa estranha Pra poder Adentrar ao reino do céu O ser humano não é digno É muito impuro Tem que se lavar muito Consegui Agora o animal não O animal não tem pecado Galera Aquela fumaça ali Eu não sei como é que faz não Deve ter algum jeito Mas eu não sei cara Como é que vai ali Então vamos pra outra Aquela fumaça ali Eu não sei como é que faz não Talvez Sei lá Não sei Vamos pra essa outra aqui Passaria Ele não sobe Tá ligado Ele só desce Vamos pra essa daqui De cima Aqui Talvez vai passar Algum bicho novo Sei lá Não sei Será que a gente pode pegar Um boizão Ser da hora Calma aí Que eu tenho aqui Uma escadinha Beleza Tá aqui Já cheguei a trilha Já Vamos lá Um dia Cheguei já E aí Véi Catarugas Isso Isso Vai Que bicho é esse Olha que legal Olha Da hora Sortei os rabanete Vê se dá pra Transpor Ai dá Olha que legal Nossa Entrar Que legal Que bicho é esse Cara Esse bicho Existe Será Calaca Mano Que tal Mandou a bandeira Maluco Opa Revelar Casebre Mal que é doido Morar no lugar Desse Sai de mim Coitada Dividindo Um pouco Do pão Ela era boa Ela não era ruim Não Mesmo assim Não justifica Roubar os outros Quero a resposta Porque eu era criminosa Na vida Passada Ixi Quem que tá morto ali A mãe dela É o Arlen É o filha dela Você parece tão fraco Você precisa comer Comer o que? Não tem suficiente Para todos Meu Eles passavam muita fome Cara Nós precisamos Estudar Eles Nada vai mudar Se nós Sustentamos aqui Não Assim Você precisa ensiná-los Eles Entendem Por favor Entendem? Eles não Entendem Nada Será que ela não era Bandida Será que aqueles Cara que era Bandido É da mesma Raça do Espírito Que tá com a gente Né Será que eles Não é que eles Eram bandidos Eles trabalhavam Para o rei Ele falou Alguma coisa Disso No começo Né Que é do É do Imperador Imperador Ele falou Isso aí O Espírito É por isso Que ele não Foi para a Cidade Da Luz Se bobear Foi nós Mesmo Que matamos Ele Você viu Aí ó Você vai ver Vai dar uma volta Vai dar um plot twist Ah Já até me liguei Já na história Já Fih Eu me liguei Já Minha casa Para Eu virar de novo A loba Como aí Ih mano Ih Ferrou Acho que não era Para eu ter virado Não A cama Não Desce aí Desce rolando Cachumbinha Feio Quebra os vasos Eita Cachumbinha Bola Nossa Aí ó É que da hora Vem Aquelas plantinhas Que a gente assopra Ela desfaz A gente pega o patinho Porque aqui Acho que vai ter uma desfiladeira Essa Legal Que jogo legal Estão gostando Galera Tá gostando da série Deixa o like Clica no gostei E já se inscreve no canal Galera Acompanhar tudo Depois dessa daqui Acho que a gente vai para uma segunda temporada de Abzu Tá dando muita vontade de jogar Abzu Ah eu acho que eu fiz Fiz lambança Fiz lambança Fiz lambança Lambança porque não pode Perder a A coisa A A altura Altitude Calma Pausa Pousa na verdade né Quis pegar no meio da Do caminho Eu quis pegar O melo E eu falei que não Não ligo né Assim quis pegar Na verdade eu vou pegar Tá no caminho assim Os coletivos adicionáveis Que tá no caminho Até pego Tá ligado Tá tranquilo Eu não gosto de ficar me matando Procurando coisa Aí Aí não né mano Não Curto só o jogo História principal Olha isso É besteira Beleza Chegamos aqui Vamos para a segunda temporada de Abzu E talvez uma de Journey também Viu galera Journey é um jogo que eu queria muito jogar E ele tem Muito Olha Vamos lá Tem muito de Abzu também Olha Debandada Olha eles caindo aqui Para mostrar que tem um cogumelo aqui Eu sei Descobri em Brasil Vamos virar de cima Você acha que eu sou cego Rapaz Ô rapaz Vamos lá Descobri o que aconteceu aqui Galera Tacaram fogo na minha casa Os caras não estão mais respeitando ninguém Estou gostando disso aí não Vou transformar em loba 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 Vamos lá Essa é a música antiga galera Que eu estou falando Esse esconde Olha que legal É uma cidade cara É uma cidade feita de pedra mesmo Louca Isso Pode que tem Aqui o negócio na minha frente Como é que não tem Isso Mas por que que foi assim Ficou caçando e comendo que nem doido Tem que ter controle Tem que ter controle pô Você come mais do que você planta Você vai se lascar Você consome mais do que você produz Quebra Bom A lei Ela ficou brava Galera ficou brava Eu acho que não foi eles que comeram demais Eu acho que eles estavam pegando os recursos deles demais Deles demais Certeza que foi isso Eles estavam sendo usurpados por algum imperador Um cabra safado que gosta de mandar nos outros Tem muitos viu galera Hoje em dia viu Hoje em dia tem muitos Cabra safado que gosta de viver do suor dos outros E não quer fazer nada É É isso Certeza Certeza que é isso Não foi eles que comeram demais Tá ligado Estavam pegando os recursos deles E Estavam fazendo trabalho Escravizando eles Essa galera daqui Olha Tem outro buraco ali Será que tem outro minigame? Vou achar algum Algum bichinho pra entrar ali Poxa Não tem nenhum bichinho aqui Quem que come Essas Essas negocinhas azuis aí Caramba Não tem nenhum bichinho Ai Morre Nossa A loba não aguenta velho Pular dali Morre Cheio de fruta aqui Como é que você Fala uma coisa dessa A loba passa aqui Será? Parece um buraco Eu estou Por que você E aí 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 Amém.